A Superintendência de Polícia Civil do Interior negou que a ordem para o duplo homicídio na cidade de Rosário, a 80 quilômetros da capital, na segunda-feira desta semana, partiu de dentro do presídio de Pedrinhas. Um dos criminosos mortos foi Diego, que pertencia a uma facção criminosa que atuava na região. O outro assassinato foi um homem identificado como Jorge, o dono da casa onde Diego estava escondido. Especularam que a ordem para os crimes partiram de Wanderson Aurélio Santos, conhecido como Perninha, preso no presídio de Pedrinhas. A polícia também contestou que os presos mantenham lideranças de facções criminosas de dentro dos presídios. Tem apurado até o momento apenas que essa morte decorreu de um confronto de facções pelo controle do tráfico de drogas na localidade em Rosário, chamada Morro do Urubu. Até então não tem nada que aponte essa versão de que Perninha seria o mandante do crime. Eu falei, seria um grupo rival que teria assassinado o Diego em razão de um outro assassinato que ele teria supostamente participado contra membro da facção rival. Esse último caso registrado em Rosário pode reforçar o levantamento do Atlas da Violência de 2017, que apresenta os índices de homicídios para cada 100 mil habitantes. E coloca o município de Rosário com a mais alta taxa deste crime, 70,9. Depois vem Turilândia com 67,8, seguida de Viana e Santa Inês. As cidades mais violentas ficam nas regiões oeste e norte do estado, como São Luís. A capital registrou uma taxa de 46,9, acima da média do estado, que era de 21,7.